A grande vantagem da cultura de tecidos é, que é o que a gente faz aqui, a propagação em larga escala. Então você consegue multiplicar e posteriormente, primeiramente, você introduz material vindo do campo, faz uma desinfestação, elimina fungos e bactérias contaminantes, superficiais, externos, e inocula isso no meio de cultura, que é rico em nutrientes. Então tem todos os nutrientes que a planta precisa no ambiente natural. E além disso você adiciona hormônios, açúcar, sacarose, açúcar cristal que a gente usa, exatamente para fornecer carbono, porque a fotossíntese in vitro não ocorre, em função do ambiente, em função de vários fatores, falta CO2, por exemplo, falta luz na sala de crescimento, que é iluminada com lâmpadas fluorescentes, mas não tem luz, suficiente. Então a gente tem que fornecer. E hormônios, hormônios que vão controlar o que você quer, ou enraizar, ou multiplicar, ou ambos. Então depende do momento que você quer. Então você tem fases, estabelecimento do material vindo do campo, multiplicação, enraizamento e aclimatização, que é a volta desse material para o campo. Porque aí é um procedimento todo ele feito gradativo para o material se adaptando. Você tem áreas aí que são sujeitas à formação de um lago de mozina hidrelétrica. Então aquela área é feita em levantamento florístico e você descobre que ali tem uma espécie endêmica, que não ocorre, às vezes se descobre uma espécie nova. E que aquela área está comprometida, não vai ter solução. Então você recolhe esse material e mantém bancos de germoplasma em outros locais. Que pode ser no campo mesmo, em ambiente não asséptico, que é o que acontece dentro do laboratório aqui. Não dentro do laboratório, mas dentro do tubo de ensaio. E nesses ambientes outros, como eu falei, qualquer um, você forma um banco de germoplasma. Você vai coletar aquele material e vai armazenar ali. Para quê? E reintroduzir naquele local não vai mais. Você pode reintroduzir em outro. Então, com isso, você conserva aquela variabilidade. Às vezes você nem sabe para que serve.